Obras que oferecem melhores condições à população. Com esse objetivo, a Administração Municipal de Cruz Altense investe em melhorias que envolvem saúde, segurança, conforto e mobilidade. Essa parte aqui era uma situação complicada, porque a rua pode ver que ela está em desnível e aí não tinha como pavimentar. Então, foi muito tempo que os moradores aqui dessa região, que usam essa rua principalmente, e toda a cidade que passa por aqui, e não tinha como fazer. Então, a gente resolveu fazer esse muro de contenção. É um muro bem grande, a gente pode ver, com uma boa estrutura para poder segurar toda aquela rua de cima. Aí, depois, a gente consegue fazer a pavimentação e organizar duas ruas. Então, é uma quadra inteira, praticamente, com esse muro de contenção para poder depois fazer a pavimentação da rua. Mais sete ruas que vão ser asfaltadas, já estão licitadas também. A empresa, já vencedora da licitação, já recebeu a ordem de início de serviço, já assinou o contrato e deve iniciar em poucos dias, poucas semanas aí, deve iniciar essa obra para fazer sete ruas, que são em todo o entorno da nossa escola, do Posto Saúde, do Ginásio Esportes e todo o entorno da Prefeitura Municipal. Então, são sete ruas que serão pavimentadas. Além dessa obra, também destaca-se a construção da nova pavimentação asfáltica. Esse aqui foi o primeiro trecho que nós fizemos, é um quilômetro, que vai da sede Cruz Altense à comunidade de linha San Roque. Nós também já iniciamos uma parte de asfalto que vai de Cruz Altense à linha Santa Catarina e a outra rodovia é a rodovia estadual. Então, essa aqui, agora nós aí já estamos encaminhando o projeto, nós temos um projeto para mais cinco quilômetros de asfalto nesse sentido, que vai até o Val Grande, que é a ponte do Rio Erechim, que depois dá acesso a outros municípios, inclusive, seguindo para Chapecó, para o estado de Santa Catarina. Então, nós vamos fazer esse asfalto aqui. Já temos recursos para fazer mais dois quilômetros com recursos próprios e estamos buscando no Badesul para ver se a gente consegue atingir o objetivo máximo, que é no mínimo uns quatro quilômetros nesse sentido, passando a comunidade de linha San Roque e mais um outro acesso, um pequeno acesso a uma outra comunidade. Não deixando de ser importante, a reestruturação da ponte também faz parte das melhorias que receberam reparos na cidade. Essa obra aqui faz parte de um programa que nós temos agora no município. Nós estamos, todas as pontes que são de madeira do município, que partes são de madeira, a gente está fazendo a ampliação delas e a substituição por concreto. Essa aqui, no caso, era uma meia ponte, na verdade, a gente já está fazendo também a saída do asfalto para as comunidades, né? Então, a ponte ficou bastante dificuldade para o trajeto aqui. Então, a gente está ampliando, praticamente dobrando o tamanho da ponte, fazendo toda ela de concreto e, nesse programa também, nós já fizemos uma aquisição de mais de, em torno de 40 galerias, né? E essas galerias serão distribuídas pelo interior e todas as pontes. Com o tempo, nós vamos substituir todas as pontes que são hoje com madeira, com viga de eucaliptos e pranchas, nós vamos substituir por pontes de concreto. Uma das obras mais importantes do município de Cruz Altense e que, depois de muitos anos, agora vem se tornando realidade. Uma obra com aproximadamente 4 quilômetros, que liga Cruz Altense a outros municípios. Iniciou ainda no mês de janeiro deste ano de 2023 e tem previsão para ser concluída daqui seis meses. É uma obra que se espera há muito tempo, uma obra muito esperada, muito sonhada, vamos dizer, e que agora vem para atender a nossa comunidade. É um município que produz bastante, né? Na área de cereais, aves, enfim, todos na área da agricultura, da pecuária, e aí esse asfalto vem realmente para atender a nossa comunidade. Então, a nossa comunidade, o município, é que toda a região, enfim, será atendida, porque, passando por aqui, nós vamos seguir ainda Cruz Altense, Entre Rios, Três Palmeiras, também vai lá para o estado de Santa Catarina, e já temos a previsão que o estado, provavelmente, ano que vem, possa licitar Cruz Altense, Entre Rios do Sul, e assim por diante.